Olá, prezados alunos, prezadas alunas do nosso curso de administração pública 2021. Bem-vindos à nossa disciplina de instituições do direito público e privado. Eu sou o professor Marcos Aurélio Larson, sou formado em Ciências Contábeis pela Unicentro e também em Direito pelas Faculdades Campo Real. As minhas especializações são em Contabilidade e Controladoria pela Unicentro e em Direito Tributário pela Unisul. Possuo mestrado em Ciência Jurídica pela Univale e estou fazendo doutorado em Desenvolvimento Comunitário pela Unicentro. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina? Então, a nossa disciplina, ela está envolta nas temáticas do direito público e do direito privado. Nela, nós iremos buscar os conhecimentos básicos do direito com as suas normas, os seus princípios, até que nós possamos ter um entendimento de sua visão entre público e privado. E o público e privado a gente vai deixar mais lá para o final da nossa disciplina. Com isso, de uma forma mais específica, trataremos dos seguintes tópicos. Quais são os objetivos, então, dessa nossa disciplina? Primeiro, nós vamos passear pelas noções de direito, trazer uma breve introdução sobre o tema, entender o que é o direito, para que ele serve, quais são as suas normas, os seus princípios. Depois, nós vamos lá para o Estado. Aí, nós veremos as suas conceituações, qual é a sua vinculação, o seu significado, qual o significado dele perante o direito, para nós entendermos essa concepção do Estado. Bom, então, nós vimos o direito, vimos o Estado, aí o que nos falta? Vermos sobre as constituições. Então, nós vamos vagar um pouco ali sobre os tipos de constituições, as formas que elas existem, para nós entendermos qual que é a norma jurídica, o que é o ordenamento jurídico, como que as regras estão dadas no nosso ordenamento jurídico, essa composição legal que nós temos. Aí, depois, nós vamos partir lá para a administração pública. Aqui, nós vamos ver, dentro do conceito do Estado moderno, voltado para dentro da administração pública, compreendendo aqui a sua questão da estrutura, das suas atividades, seus princípios vinculativos, já vou adiantando, o Olimpio, vocês já devem ter escutado por aí. Depois, nós partimos para a parte final da nossa disciplina, falando sobre os direitos dos homens e os direitos humanos. como que eles se desenvolveram, qual que é o enfoque mais alinhado e aquilo que necessita no nosso dia a dia da profissão, e aqui vinculando a divisão entre o direito público e o direito privado. Quais são as áreas que regem o nosso direito público e o nosso direito privado? Quando você fala, então, de formação jurídica dos profissionais, do ramo de direito, mais especificamente, quero dizer isso para vocês, a gente tem um enfoque um pouco mais alinhado. Aquilo que há necessidade de ser falado dentro da estrutura direito. No caso da nossa disciplina e daquilo que vocês precisam na sua caminhada para entender a administração pública, isso de forma jurídica, é necessário vocês conhecerem as instituições que organizam a sociedade. Com isso, a intenção da disciplina é propiciar a vocês que possam, por meio dos conhecimentos aqui adquiridos, terem um atuar mais com afinco dentro da administração pública. que permita claramente a vocês, estudantes, observarem as relações do direito com o poder, permitindo, assim, uma construção de um lar mais crítico sobre e acerca das instituições vinculativas. Então, nesse sentido, gente, vocês serão avaliados no decorrer da disciplina por meio das atividades solicitadas nas unidades de autoestudo. Vamos ter um fórum de discussão, vamos ter uma pesquisa, ok? E a avaliação final ficará por conta de uma prova. Então, o entendimento da nossa disciplina é o crescimento do entendimento de vocês, o crescimento do conhecimento, perdão, de vocês, passo a passo para que vocês entendam o todo. Então, para embasar os nossos estudos, nós vamos utilizar, primeiro, materiais disponíveis para vocês nos links das unidades de autoestudo, o livro da disciplina, o e-book da disciplina, e eu vou deixar para vocês, isso eu falo já na primeira unidade de autoestudo, vou deixar para vocês mais um livro digitalizado que ele serve de base para vocês. Ele não é o livro base para a nossa disciplina, mas ele vai servir de consulta para vocês, ok? Então, fiquem à vontade para dirimir as suas dúvidas durante os nossos fóruns, tira dúvidas no nosso chat, com o professor, com os nossos tutores, fiquem bem à vontade para dirimir as suas dúvidas, ok? Desejo a todos uma excelente condução dessa disciplina, um excelente aprendizado e um bom trabalho. Participem, ok? Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto